E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster. Simbora! Vamos continuar a exploração. Eu dei uma farmada nos pontos de habilidade dos personagens. Agora nossa personagem realme tá jogável. Vamos voltar aqui na ilha onde a Celes estava. Agora que a gente tem a Falcon, vamos ver se o corpo do Cid apodreceu. Sei lá, tá ligado? Alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada. Ou não? Ok, vamos descer aqui. Aqui não tem mais nada. Vamos dar uma olhada na praia, né? O corpo do Cid apodreceu, foi foda, né, galera? Eu falo umas besteiras às vezes. Não, peraí. Dá pra voltar na praia? Oh, dá pra vo... Hum, tem uma magicita. Nossa, tem um bicho novo. Caramba! Peraí. Eu tava upando o Ifriti por qual motivo? Vampirismo? Não quero, não. Ele dá haste mais. Interessante. Vou pegar. Legal, um Esper novo. Interessante. Vamos voltar. Ah, e eu tô lendo as dicas de vocês, tá? Nos comentários. Às vezes eu já fiz o vídeo, então... Ô caralho, desci. Às vezes eu já fiz o vídeo e eu não respondo. Na hora, né? Algumas das dicas eu já descobri jogando, né? Então, nem sempre eu falo. Vamos vir aqui aonde supostamente... Aqui era Nash, não era? Quando a gente foi pra aquela cidade, acho que é de dor, a velha falou pra gente que aqui era Nash. Mas vamos vir aqui em cima primeiro. Que lugar é esse aqui? Aqui. 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 Cabana do Duncan. Duncan. Caralho. Com licença, sai do meu caminho. Essa minha maldita carcaça velha não me obedece mais. Ah, não. Velho pulando. Esse não era o mestre do Sabin? Um tal de mestre Duncan. Vamos trocar uns personagens aqui, mano. Caramba. Acho que é ele. Cadê? Pera aí. Na moral. Eu preciso trocar a party. Eu tenho quase certeza que é esse velho aí. Eu queria trocar só um membro do grupo, mas o jogo me força a trocar todo mundo, né? Eu não vou levar o Gogô, não, mano. O Mímico. Eu não curti muito jogar com ele, não. Eu achei ele fraco. Vamos lá. Ele é um personagem que ele só copia os aliados. Ele não... Ele não tem ataques e tudo mais. Ele nem pode usar item. Então eu achei bem merda eu jogar com ele. Ele é o Mímico do Final Fantasy... Do Final Fantasy V, né? Mas não é muito legal jogar com ele, não. Vamos equipar o Sabin direito aqui. Vai que tem uma luta lá dentro. Sei lá. Vamos lá. Ó! Mestre Duncan! Mestre Duncan! Por que essa expressão de surpresa? Achou que eu tinha morrido ou algo assim? Mestre Duncan, fico tão feliz de saber que você tá bem. Ah, minha nossa! Sabin, por acaso você está chorando? Olha o velho pulando no telhado. Achou que uma coisinha de nada como o fim do mundo iria acabar comigo? A terra já tentou me engolir uma ou duas vezes, mas eu abri bem as mandíbulas dela e escalei de volta. Caramba! Ele é ele mesmo! É o mestre do Sabin que o aprendiz matou lá. Sabin, é hora de você aprender minha técnica mais poderosa. Use-a para dar uma surra naquele Kéfka. Prepare-se! Não, 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 não. Dragon Ball! Ah lá! Ah lá! Ele se chama Golbe Fantasma. Beleza! Agora vá, castigue o Kéfka com cada Blitz que eu te ensinei. Beleza! Eu não vou trocar o Sabin do grupo agora, então. Agora que eu aprendi essa técnica nova. Ah, o velho tá doente. Não se preocupe comigo. Vá! Vão, derrotem o Kéfka. Tadinho do velho, tá doente. Então eu ganhei o Golbe Fantasma. Deixa eu ver isso aqui. Caralho, mano. É um macete de GTA. Olha isso aqui. Caralho! Vamos trocar o Esper dele e o Ramu. Por um Esper que... Acho que eu vou deixar ele com o Bismarck, né? Que aumenta a força. Então toda vez que eu upar, eu vou aumentar a força do Sabin. Vamos lá. Aqui eu tenho certeza que é Nash. A mesma entrada de caverna, muito parecida com Nash. Ah lá. Acertamos. Ah, o lobo solitário! Hã? Eu te conheço de algum lugar, não. Ah, tanto faz. Não restou nada nessa cidade. Só aquele Moogle irritante. As portas estão todas trancadas. Só um caçador de tesouro poderia abri-las. O Moogle? Então o Moogle tá vivo, né? Caraca, vários bichos. Oh, eu quero testar a habilidade do Sabin. Vamos ver. Nossa! Meu Deus do céu! Olha o dano que ele deu, cara. Nem se compara ao Sian. O Sian nem dá dano perto do Sabin. O Sian é bem fraco perto dele. Então tá tudo trancado. Não abre. Vamos tentar ir na porta do nosso aliado. Do nosso amigo... Que nos ajudou. No comecinho. Ataque vingati... Ah, errou. Eu fico usando a Helm pra ver quais ataques são bons de roubar. Porque nem todos os ataques são interessantes. Ah, a porta do cara tá aberta aqui, ó. Será que o cara tá vivo? Hum... Só sobrou um corte de caminho aqui, né? Pra gente ir pra mina. Vamos usar uma barraca aqui. Só pra topar a vida de todo mundo. Vamos lá. É, as minas estão iguais, ó. Ah, os inimigos são diferentes. Eita! Os piscicos são fortes contra fogo. Mas o... O Sabin tá matando todo mundo. Opa! Corrosão! Zero. Vai lá, Sabin. Mano, olha esse ataque do Sabin, cara. 4 mil de dano. Como é que um troço pode ser tão roubado assim? Ahn... Tira o Catopeblas dela. Ahn... Ramu, não. Quem é que dá magia? Vou colocar o Seraphim, vai, pra ela ganhar sobrevida, que é a Hez. Vamos lá. Acho que o Mog vai tá dentro da casinha dos Moogles, não vai? Provavelmente. Nossa! 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 Aqui não é. É do outro lado. Acho que é do outro lado onde tem os bichos certinhos, né? A caverninha deles. Ahn... Não precisa tirar o Silence. Não, não é aqui não. É pra lá. Aqui era onde tinha aprovação o teste pra passar, né? Vou parar de usar a habilidade roubada do Sabin, mano. Só vou usar em bicho forte. A animação dela é mais longa do que a do Punho Furioso. É melhor usar a habilidade normal. Vamos lá. Ai, carai. Trovãozão. 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 Corre Aí Agora eu vou desumbificar as séries Acho que zumbi é um status Uai Cadê a água benta? Eu usei medicamento Ah, medicamento não funciona nisso, né? Aqui Agora que eu lembrei Olha ele aqui Cupopou Achei que vocês todos tinham morrido Cupou, que bom que estão vivos Vou ajudar vocês Cupou Vai ajudar com o quê? Aposto que o Yeti vai vir também Ele é muito útil Cupou Ele só é meio selvagem Às vezes Cupou Ele deve estar aqui Nas minas em algum lugar Ele vai nos ajudar Se eu mandar Vamos procurá-lo Cupou Tá Mas Tem que trocar O Mog tem que estar no grupo Não tem que estar no grupo Eu acho que eu vou ter que sair da mina Pra colocar o Mog no grupo Galera Foi tão rápido assim Recrutar ele, né? Só chega ali Ele tá esperando Eu vou até a nave Vou trocar pro Mog Olha Bastão das chamas É uma arma boa Mas eu não tô afim de usar, não Vou continuar com Com a arma que a Helm tá Cara O Sabin tá muito forte, cara O golpe furioso dele é muito quebrado Tome 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 Eu só grandei Magia, tá, galera? Eu grandei Pouquíssimo XP Pra gente não Dar HK em tudo Por isso que apesar de Apesar de estar forte Os bichos ainda acertam a gente Dependendo de como eles são Se é chefão E tudo mais Eles acertam a gente Com muito dano Vamos trocar Vamos trocar Eu quase não tive tempo De jogar com o Mog Olha aqui Eu vou tirar o Sabin Porque o Sabin Tá muito forte O Sabin O Sabin tava tão forte Que eu vou tirar ele, mano Senão o Sabin Vai quebrar essa parte Do jogo aqui Já encontrou Seu mestre Agora saia Tipo assim, tá ligado? O Mog Deve estar com os itens Aqui equipados Não Lança de ouro Escudo de ouro Deixa eu ver os itens Do Sabin Sai Sai Isso aqui é dele mesmo Não vou trocar É item de Ninja Barra Guerreiro Deixa eu ver Amuleto Amuleto impede zumbi Isso é legal Mas não vou usar não Eu vou pegar aquele Que o Mog Pula Eu troco o ataque Do Mog Por um salto Cadê, mano? É de lança Eu sempre esqueço O nome Aqui Botas do dragão E A luva Que aumenta A dano físico Peraí Qual é a espira A gente coloca nele Deixa eu colocar O Calvo Sabin O Bismarck, né? Vamos lá Então O Yeti Tava aqui pra cima, né? Vambora Pelo menos Da última vez Que a gente viu ele Ele tava aqui Tomara que ele Ele tava ali, ó Vamos ter que procurar O Yeti, né? Ele era pra estar Ali na caverna Eu acho que Aqui era onde Ficava o Esper Se eu não me engano Combate Nossa Esses bichos São novos Maluca Esses bichos São novos Hacking Sapo Veneno Ah lá Ele usou veneno No bicho O Mog Essa dancinha Do Mog Causa debuffs, né? Ela é uma dancinha Interessante Vamos ver se tem Algum Yeti Aqui Não há nada Aqui, mano É provável Que ele esteja Do outro lado Então Da mina Vamos lá Ei, combate Vou continuar usando Magia As magias de dança Do personagem Vou usar o dano Em área do Sian Ó lá Engoliu o bicho No chão O Sian É um dos personagens Que eu peguei Um nível Grindando E ele ganhou Uma habilidade Bem OP Trovãozão Sapo Venenoso Tomara que eu esteja indo certo Cadê você Yeti Cadê você Yeti Armadilha Quando a dança Funciona É foda, mano Mas o tanto de vezes Que eu já vi Essa dancinha falhar Tomara que seja aqui, né Que o Yeti esteja Porque pra baixo Não é Ó louco Dragão Um dragão Um dragão Ah, mano Será que esse dragão É forte? Dragão de gelo Ah Dois personagens São imunes ao ataque Mas ele congelou dois Filho da mãe Beleza Se eu sou imune Com dois personagens Ué, como é que eu tiro Vou tacar fogo no Mog Vai Não descongelou não Ah, descongelou Ah, mas ele usou a porra do ataque De novo, cara Beleza, mas ele errou Uai Ele congelou todo mundo Zero absoluto Como é que faz uma porra dessa, cara? Vou tacar fogo em todo mundo Vou dizer pra vocês que ele não dá muito dano Mas ele congela todo mundo Vou ficar usando a dança com o Mog Que a dança Que a dança tira Debuff dos aliados Então talvez ela funcione pra Salvar a gente do congelamento Vamos lá Não congelou o Mog Mas congelou a menininha Ah, tropeçou Filha da puta Vamos lá Dança de novo Vamos tentar tirar ela do fogo Do Do congelamento Tropeçou de novo, cara Porra Eu vou matar sem ela Eu vou continuar atacando Avalanche Ah, esse dragão Ele não é tão forte Errou Puta merda O Mog é ruim, cara O Mog não é bom, não O Mog só deve ficar bom Quando pega as habilidades de De dança Porque até agora ele tá ruim Vamos lá Matamos o dragão de gelo Porra Esse dragão é bem mais fraco Do que o dragão da terra Escudo do zelo Restam seis dragões Beleza Ahn O que que esse escudo do zelo faz? Escudo do zelo não é escudo de gelo, tá? Ahn Lança couraço Automaticamente no usuário Vou equipar Parece ser interessante Oh, aqui tem um save Ah, é por causa do dragão, né? Antigamente não tinha save aqui Só tá saindo o Maginho Um inimigo só Que merda Vamos lá Do nada um dragãozinho Eu esperando achar o Yeti Ah lá O Mog aprendeu magia O Mog aprendeu uma dança nova Minueto da neve Será que o Yeti vai tá aqui em cima? Vamos tirar aqui o Esper dela Colocar um Ifrit Rapaz Eu upei quase todos os Espers Com a Celes Ahn Combate Vamos lá Era óbvio que o Minueto da neve Não ia funcionar nos bichos da neve, né? Opa Eu vou ter que lutar com o Summon Vou ter que lutar contra o bicho Qual que é o ponto fraco dele? Nossa É fogo Beleza Ele toma panco dano físico Nevasca mais Mais Nossa É muito dano, cara De fogo Congelou o cara O Mog não faz porra nenhuma Vou curar o Mog Desabamento Errou O Mog já tá aposentado, tá galera? É o personagem que eu simplesmente não vou mais usar nesse jogo Ah, o Fogo Fato funciona Ah, o Fogo Fato dá 4 mil de dano Maluco, esse bicho não morre não? Morreu Humanos quebraram minha prisão de gelo Humanos que possuem magicita Quem são vocês, afinal? Bem, acho que não importa Mas E esta devastação que permeia o ar? Será que a guerra dos mages perdura até hoje? Mil anos depois? Aquela guerra tola e interminável? Vocês pretendem dar um fim a ela? Então Acho que devo confiar em vocês Vamos dar um fim a guerra Vá ligar Nossa, não vou nem tentar ler Ô, louco Um buraco? Vamos equipar aqui nela O Esper novo Nossa, Fogo Mais Mais Caramba Esse Esper é muito forte, cara Ele tem as melhores habilidades Vamos lá Há uma abertura no penhasco Quer saltar? Quero Não sei porque eu quero Mas eu quero Ah Olha só, galera Olha o que a gente descobriu, cara Um buraco Meu Tá bom Um buraco aqui Não era por ali Manopla? O que a manopla faz? O que a manopla faz? Cadê? Ah, é mais um item daqueles lá de defesa, né? Caralho Tom Berry Pudeu Quem conhece o Tom Berry Matou a menina? Quem conhece o Tom Berry Tá ligado, mano Será que eu consigo usar o retrato aqui E matar o Tom Berry? Matou o Mog Velho Não Eu vou tentar fugir aqui Facada Errou Será que eu consigo matar o Tom Berry? Eu vou matar um Tom Berry Mas eu não vou ficar lutando, não Meu Deus do céu, cara Olha o dano dele Andarilha de novo Não dá pra matar esse bicho, não Cara Eu vou teleportar Não vou lutar com ele, não O slow não funciona nele Tchau, Tom Berry Matou as séries Matou a única personagem que ressuscita O slow não funciona Cara Cara, como é que luta com esse demônio aqui, cara? Matou a menina Meu Deus do céu, cara Antes o Tom Berry chegava perto de você e te dava uma facada Agora ele te dá 2k de dano e é isso Foda-se Beleza Beleza Vai ser assim, mano Topou com o Tom Berry É tchau O caminho certo é pra cá Mas tem uma porta ali Por que tem uma porta ali? Agora já era Meu Deus Só tem bicho escroto aqui Só tem bicho fodido aqui, cara Ah lá Ela castou o andarilho A habilidade roubada do Do Tom Berry Ah, mano Ah Eu voltei pra caverna Tá, seguinte Já que eu voltei Eu vou voltar mais, né Eu quero saber o que tem aqui Nossa Que bicho são esses Aê Voltando pra cá Pra cima Ih, não Aqui é outro lugar, mano Ah, olha só Cara Cara, essa caverna é um inferno, hein Só tem armadilha Eu vou pelo menos pegar os baús Que transformou em capa Puta que pariu Por que transforma a gente em capa, mano? Ultra éter Nem vou usar isso Talvez eu use no final do jogo Ah, buraco, cara Ah, cara Tá Você tá louco, né Esse jogo é maravilhoso Vem pra cá Vamos dar uma olhada Na próxima abertura ali Que tinha Ó, tem uma pra baixo Tem uma pra ali Vem pra cá Ah, mano Toda hora, cara Trovão não Trovão cura O Mog não tem fogo, né Então vamos usar a dança Ah, já matou Com o Mog Eu não vou mais dançar Nem usar magia Eu vou só ficar pulando Com a lança, cara Se eu for por ali de novo Eu posso cair no buraco Não posso? Eu vou pela outra porta aqui Ah, dei a volta Meu Deus do céu, cara Tá, vamos lá Cara, que caverna nojenta, cara Vamos lá Eu quero saber se tem como Passar por ali Sem cair Vamos lá Dá pra passar Aê Ah, pegamos o baú Ah, mano Três Tomberries, cara Não, cara Não Eles não usam a habilidade nojenta não, né A habilidade roubada lá não, né Vamos lá Vou ficar atacando magia Ah, sagrado Holy Ah, deu pouco dano Vamos usar o carbunculo Que ele usa repulsão em geral Nossa, eles são fracos, cara Olha isso Só aquele Tomberry lá Que era forte Os Tomberries em grupo São fracos Vou usar mais um Summon Vou usar o Esper novo Pra ver o que ele faz Quando os Tomberries me deixarem Eu ataco Maluco Beleza, Tomberry Manipula o jogo aí É teu Pronto Pronto Eu acho que agora Tá todo mundo protegido O outro Esper não sai não, cara Ó Desastre natural Dá pouco dano Dá pouco dano Eu pensei que ele fosse estar mais dano do que isso Acho que agora acabou, né Não tem mais essa de ficar usando magia Ah lá Vai tomar de volta Vai tomar de volta Ah, mano Só bloqueia um Cara Quanto de vida Quanto de vida tem um bicho desse Na moral Eu preciso olhar, né Não dá Primeiro eu vou curar É claro Mas Eu preciso ver quanto de vida tem um bicho desse Porque não tá dano, não Boa O Mog tá dando muito dano com o Saltar Morreu Caraca Não tinha nada no baú, cara Não tinha nada no baú Tava vazio, cara Foi uma luta inútil Trolado pelo baú da morte Caralho Tá todo mundo confuso Eu virei capa Ah, mano Olha isso, cara Eu virei capa Dá pra tirar? Dá Todos os bichos me transformaram em Só bicho doente aqui, cara Só inimigo filha da puta Tá Eu tenho que achar A passagem que vai me levar pra lá de volta ali, ó Que aí eu puxo uma alavanca e caio num lugar certo O lugar que eu caí era o errado É pra cá Vamos pra cá Transformar a menina em capa, velho Para com essa porra Toda hora eu vou ter que tirar essa porra de capa dela Vamos lá É só não puxar a alavanca errada Pressupondo que essa daqui seja certa, né Ó Tem um osso Que escultura é essa? Parece que foi feita de ossos Isso que tá preso no olho da escultura é magicita? Ah lá Vou remover Midgard, suor Ganhamos Ganhamos um bicho novo Ó o Yeti Fudeu O Mog é amigo dele, não é? Mog, você é amigo do Yeti Você fala com ele aí Vou tentar usar a dança aqui Caralho, curou O bicho Ele tomou todos os elementos e se curou Eu vou usar só fogo nele, né Um Yeti, né Opa, veneno Veneno dá mais dano quanto mais vida você tem, né Então vale muito a pena Ah lá, 2k Caramba, mano Veneno tá dando muito dano Morreu Matamos o Yeti Ah lá Tá no chão Eu sou seu chefe Kupo Você vem com a gente Kupo Ah lá O Yeti concordou Um Yeti que adora esculturas de ossos É mais forte do que uns gigas Porém um tanto rebelde Umaru Tá bom, Umaru Tá bom, Yeti Uh, Min, Umaru Sim Chefe, Min vai com você Umaru Não quero saber de moleza Kupo Caraca, mano Muito foda Uh, Min espera no barco que voa Muito massa Sair? Sim Ah lá, caímos Tamo em Narche de volta Legal, mano Vamos sair daqui É só dar a volta Beleza Recrutamos Dois personagens Num vídeo só Eu gosto de recrutar Sim, mano Bom, galera Antes de encerrar esse vídeo aqui Eu acho que eu vou visitar mais um lugar Vamos lá Falta 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 um lugarzinho bem aqui, ó Que tava escuro Uma cidadezinha Tomara que seja Uma cidade com personagem, né? Cabana Ah, esse é o irmão louco daquele cara lá, né? É a cabana do velho louco Se não veio consertar nada Pode dar o fora daqui Faz um tempo que eu não vejo aquele rapaz Que conserta coisas Era um jovem alto e musculoso É o Sabin? É o Sabin, mano? Peraí Peraí Vou ter que colocar o Sabin Pra consertar as coisas do velho Eu queria jogar com o Yeti, mano Ele é um berserker, aparentemente Ele ataca sozinho Beleza Então vamos colocar o... O Sabin no lugar da menina Cadê o Sabin? Onde é que você tá, Sabin? Ah, ele tá aqui O Sabin é o rapaz que conserta as coisas, né? Tem você Vem o Sabin Vem o Yeti E... Vem a Helmy Vamos lá no velho Não precisa ter... Não precisa ter o boneco equipado Pra resolver o problema do velho, né? Tomara que não Ah, olá Quanto tempo Obrigado mais uma vez Pelos excelentes reparos Que você fez Eu já disse que não sou Agora ande Conserte aquela cadeira ali Você vai precisar subir nela Pra consertar o telhado depois O velho é louco O velho acha que Sabin é alguma coisa Será possível? Gal? Será que esse senhor é seu pai? Ué? Acabou? Ih, mano Eu vou precisar do Gal no grupo? Será que eu vou precisar do Gal no grupo? Caramba, mano Fui tapeado Eu pensei que eu fosse resolver Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Até o próximo episódio de Final Fantasy 6 Pixel Remaster Esse vídeo rendeu, hein? O Sabin aprendeu um golpe novo A gente achou o Mog e o Maru Valeu a pena Achamos dois Espers novos Três, na verdade, né? A gente achou o... O... O Vale Gamanda Ou Quetsa, não sei o que lá Se eu não me engano E o Midgard Storm Que é o terremoto Obrigado por terem assistido, mano Até o próximo episódio Fui!